Você conhece a caixa de som do Megadrive? Megadrive, o passado é agora! Bom galerinha, apresento pra vocês hoje a caixa de som do Megadrive, cara! Também conhecido como Sega Speakers ou Sega Spikers, ou o nome traduzido Oradores do Gênesis, né? Oradores da Gênesis, né? Também conhecido como caixinha de som do Megadrive, né? E enquanto eu vou falando pra vocês a história desse acessório, eu vou mostrar algumas cenas aqui que eu preparei e com mais detalhes. Então, segue o fluxo! Bom, Sega Speakers foi lançado em 1990, ela foi distribuída gratuitamente pela Sega para os seus fornecedores E aí foi feita-se uma promoção. Na compra de três jogos ou mais, o cliente ganhava uma caixinha de som, né? Essa promoção, ela durou 56 dias, né? Sendo do dia 26 de dezembro, quarta-feira, até quinta-feira, 28 de fevereiro. Nesse período, esse item nunca foi comercializado, nunca foi à venda para o público E somente lojas e representantes da Sega norte-americano receberam esse item com exclusividade, né? O item nunca foi vendido e hoje em dia ele é comercializado a valores absurdos, né? Como conseguir um item... Como conseguir um item que ninguém tem? Conseguir um item que não foi comercializado? Esse é um dos maiores desafios de todos os colecionadores do mundo inteiro, de várias plataformas Todo mundo vai ao encontro do mais raro, mas encontrar algo que nunca foi vendido é um desafio muito mais audacioso, né? E nós vamos ao encontro do mais raro Uma outra curiosidade é que o Sega Spikers, né? Como vocês podem ver agora na caixinha, ele vem numa caixa, né? O tamanho da caixa só cabe às caixinhas de som e detalhe Ele não vinha com fonte, você tinha que comprar uma fonte paralela, né? De 6 volts, é uma fonte que foi chata para achar Inclusive o negativo é do lado de fora, né? Vale ressaltar isso também Mas sem dúvida é um dos itens sensacionais Agora o que eu posso mostrar para vocês é que a gente pode aumentar ela E abaixamos aqui A ideia da Sega era proporcionar a melhor qualidade de som possível Pelo Gênesis, que estava em alta em 1990, 1991 Então emoções fortes podemos sentir aqui nesse console Olha a Sega pensando no consumidor, né? Deu de graça para distribuir E hoje é vendido a preços altíssimos, né? Você não encontra uma dessa por menos de 500 reais E quando você encontra, as condições não são tão boas, né? E a minha está completa na caixa, mano Emoções fortes podemos sentir aqui Perfeito! Aumenta o som, DJ! E aí Música 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 Boa!